Novo tempo para o serviço da prova, 85 segundos, 8 e 5, fecha com 83 segundos e 48 centésimos, Marcel Cervagui.RJ, com uma falta, 4 pontos perdidos. Rosa Gabriel Zacarias, Minas Gerais, em Cristo e traz a lombada da bomba de fogo. As pernas, o que está acontecendo é o seu dia, e o seu dia, o seu dia, que só está em casa. Se você não está em casa, você pode fazer isso? Não, 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 não. Aqui está o seu dia, e o seu dia, 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 o seu dia. Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL